Olá, pessoal! Hoje o vídeo está um pouquinho diferente. Como vocês já viram no título, eu estou aqui para contar uma super novidade. O lançamento de uma série de vídeos que será postada aqui no canal, chamada Digno desde a Fecundação. Eu senti necessidade de falar com vocês antes do lançamento para introduzir e explicar o que virá pela frente. E eu espero que vocês fiquem muito animados com esse projeto, porque eu estou bastante, apesar do tema ser bem delicado. Bem, desde que eu comecei a estudar sobre política e mais especificamente sobre o feminismo, um dos temas que mais me chamou a atenção foi o aborto. É claro que todos nós sabemos que muitas mulheres realizam o aborto no Brasil, mas eu tinha dificuldade de entender como alguém poderia defender que essa prática fosse legalizada como um direito fundamental. E tinha mais dificuldade ainda quando essa defesa vinha de um cristão. Então, eu comecei a estudar, me aprofundar no assunto, e as coisas que antes eu não entendia muito bem, foram se tornando muito mais claras para mim. Meu coração começou a arder, queimar, por compartilhar essas novas descobertas com outras pessoas. E eu até tentei compartilhar um pouco do que eu havia aprendido em alguns posts, lá no meu Instagram, em alguns textos. No entanto, eu sempre soube que esse assunto era complexo demais, e não importa o quanto eu me esforce, sempre acabo deixando pontas soltas. A prova disso, para mim, foi um triste escândalo que aconteceu em 2020, envolvendo uma garotinha de apenas 11 anos. De repente, várias pessoas que me seguiam, que diziam concordar comigo, que diziam ser cristãos para a vida, Estavam ali defendendo que a pobre garotinha dessa luz é um bebê morto, alegando que aquela era a melhor opção devido à circunstância envolver estupro. Eu realmente fiquei triste com esse episódio, e por muitos motivos. Especialmente, é claro, pelo fato de uma vida inocente ter sido ceifada, e pela menininha que havia passado por duas violações. Mas eu também fiquei triste por ver tantos cristãos defendendo uma prática completamente contrária às escrituras. Como esse tema sempre fez meu coração arder, eu pensei, na época, em até gravar um vídeo aqui para o YouTube, e assim eu teria mais tempo para falar e expor tudo o que eu desejo. Mas eu comecei a pensar e logo percebi que um vídeo não seria o suficiente. Foi então que eu comecei a cogitar na possibilidade de um curso. Hoje, eu prefiro chamar esse curso apenas de série de vídeos, pois me parece menos pretencioso. No entanto, o fato é que eu estou preparando diversos vídeos que visam responder desde aspectos mais básicos, como O que é o aborto? Até aspectos mais controversos e complexos, como Onde começa a vida humana e qual o seu valor? Todo o conteúdo dessa série está amparado em obras de autores que se debruçaram sobre o tema por muito tempo, ou de autores que são especialistas na área. Sabemos que há um forte movimento reducionista tentando aprisionar a questão do aborto na seara da ciência apenas. Mas a verdade é que esse assunto requer muito mais que isso. Por esse motivo, eu escolhi não me esquivar da história, filosofia, religião e demais áreas que permeiam, de alguma forma, esse assunto que eu pretendo expor. O primeiro vídeo dessa série vai ao ar no próximo sábado, às 9 horas, aqui no meu canal do YouTube. A minha intenção é que essa série seja inteiramente gratuita, assim como qualquer outro vídeo aqui do canal. Porém, eu confesso que temos sofrer censura do YouTube, já que esse assunto sempre foi sensível aqui na plataforma e, infelizmente, este ano o YouTube piorou muito as suas políticas no que diz respeito ao aborto. Agora, a plataforma se afirma detentora da verdade e diz que irá combater as desinformações a respeito do aborto, excluindo daqui os vídeos que exponham, por exemplo, informações a respeito dos riscos e consequências do aborto. Por esse motivo, eu decidi não postar todos os vídeos sequencialmente, pois eu tenho medo de que derrubem meu canal inteiro. Então, vou postar, em média, um vídeo por mês, talvez dois. Eu pretendo mesclar a série com temas mais leves, digamos assim, a fim de suavizar o impacto aqui na plataforma. Não sei se vai dar certo, mas tentarei desta forma. Explicadas as circunstâncias, eu tenho um pedido muito importante para fazer para vocês. Comentem aqui embaixo sugestões de outras plataformas de vídeo que vocês conheçam e que vocês acreditam que seriam boas alternativas para postar essa série. Eu gostaria muito que fosse alguma plataforma gratuita, pois, como eu disse, o meu desejo é compartilhar o que eu aprendi com o maior número de pessoas. No entanto, caso isso não seja possível, colocarei, sim, em uma plataforma paga e cobrarei um valor irrisório somente com o intuito de cobrir as despesas de hospedagem, se for o caso. Sei que muitas pessoas que gostam do meu trabalho e, nesse tempo, aqui nas redes sociais, algumas dessas pessoas já me enviaram mensagens incentivando para que eu ganhe dinheiro através do que eu sei. É claro que ganhar dinheiro é ótimo, mas esse não foi o motivo pelo qual eu comecei o meu trabalho nas redes sociais e continua não sendo o meu principal objetivo. Por isso, eu agradeço imensamente o apreço e o carinho de vocês e anuncio que, a fim de fornecer um meio para aqueles que possuem o desejo de colaborar financeiramente, eu criei uma conta no Apoia-se. Então, agora, caso você seja um apreciador do meu trabalho e queira contribuir, tem a opção de colaborar diretamente através do Apoia-se ou de comprar livros na Amazon através dos links que eu sempre deixo nos meus vídeos, pois eu sou afiliada à Amazon e recebo uma pequena comissão quando vocês compram lá através dos links que eu deixo. Então, agora, você tem essas duas opções. Mas saiba que, independente da sua escolha, eu já sou muito grata simplesmente por você estar aqui me assistindo e acompanhando o meu trabalho. Fora tudo isso, eu também gostaria de pedir que, se possível, vocês orem por mim. Pois sabemos que falar de aborto é entrar em uma baita guerra espiritual. Não é um assunto fácil. Eu desejo com essa série conseguir dar voz a muitas pessoas que pensam como eu e que não se sentem representadas pelo discurso hegemônico que escutam por aí, mas eu também desejo esclarecer algumas dúvidas para que as pessoas possam ser capazes de perceber que cada ser humano é digno desde a fecundação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Nos vemos no próximo sábado. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto